A CIDADE NO BRASIL 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 No swing bem gostoso O BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Jiggi, 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 gayguho Kamali, jeg, yaaaay Kamali, ho, huh, oh gras Kamali, jeg, ya, ya Kamali, ho, oh, oh Kamali, oh gras Kamali, chê, chê, chê Och, och, och Kamali, jo, ah Jiggi, jiggi, gayguho O que é que há meu bem? Não quero nem pensar Você me olha e fica nesse Vai, não vai Fazer, fazer, amor Não faça o reino bem Se você também quer Mas faz conta do seu pegar na paz Fazer, fazer, amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor Dê um corte na mentira Dê um lance na medida Dê um toque, menina Nesse jogo de azar Nessa justificação Conta a pessoa da intriga Menina, senti bem Diz que na paz a mão na paciência Pra poder fazer amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer amor Fazer, 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 fazer Fazer, fazer, fazer amor Fazer, fazer, amor O que é que há meu bem? Não quero nem pensar Você me olha e fica nesse Vai, não vai Vai, não vai A mentira Dê um lance na medida Dê um toque, menina Nesse jogo de azar Nesse jogo de azar Nessa justificação Conta a pessoa da intriga Vem de frente, vem de frente Vem de frente, vem de frente Vem de frente, na paz a mão na paciência Pra poder Amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer amor Fazer, fazer, fazer Diga aí, diga aí, diga aí É Fazer, fazer, fazer Como é que é? Ok O que é que há meu bem? Não quero nem pensar Você me olha e fica nesse Vai, não vai Fazer, fazer, fazer Amor Não posso entender Se você também quer Mas faz de conta Com o seu pegar, rapaz Fazer, fazer, amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor Deu um corte na mentira Deu um lance na medida Deu um toque, menina Nesse jogo de azar Nessa justificação O contato é só da intriga Vem de frente, vem de frente Vem de frente, vem de frente Vem de frente, na paz a mão na paciência Dá pra poder a dor Fazer, fazer, fazer Como é que é? Com a mão pra cima Batendo palma a todo mundo Fazer, fazer, fazer Me diga aí, me diga aí, me diga aí Mais umazinha Fazer, 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 fazer Diga aí Agora é o seguinte Fazer, fazer, fazer Como é que é? Bonito, bonito Fazer, fazer, fazer Diga aí, diga aí, diga aí Legal Agora eu vou cantar assim Eu quero ver se vocês Sabem a música toda O que que há, meu bem? Não posso entender Se você também quer Fazer, fazer, amor Agora eu quero ver se vocês Sabem essa parte agora Deu um corte na mentira Agora que eu quero ver Nesse jogo de azar Vem de frente Legal Fazer, fazer, fazer Como é que é? Com a mão pra cima Fazer, fazer, fazer Me diga aí, me diga aí Ok, garotinho Vamos nessa Quem é você? 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 Por quê? Entrou num planeta Minado sem avisar Tocou seu sucesso Sucesso gravado Sucesso gravado num disco voador Tive que sonhar Eu quero ver Foi quando o vento me soprou Tava sentado no quintal Ilusão do pensamento Ilusão do pensamento Não há flores no momento Mas a festa do sonho Vai continuar Tanto olho no espelho Do teu olho Eu quero ver Sinto Sinto Eu sou a linha Entre o céu e o mar Enquanto eu sou o mar Enquanto eu olho no espelho Do teu horizonte E fecho o brilho Na luz do luar Sinto o som Alinhando o céu e o mar Quem é você? 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 Entrou num planeta Minado sem avisar Tocou seu sucesso Gravado num disco voador Tive que sonhar Eu quero ver Eu quero ver Foi quando o vento me soprou Tava sentado no quintal Ilusão do pensamento Ilusão do pensamento Mas a festa do sonho Vai continuar Gente Enquanto olho no espelho Sinto o som Alinhando o céu e o mar Enquanto olho no espelho Do teu E fecho o brilho Na luz do luar Sinto o som Alinhando o céu e o mar Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Por quê? Vai! Entrou num planeta Minado sem avisar Tocou seu sucesso Gravado num disco voador Tive que sonhar Eu quero ver Foi quando o vento me soprou Tava sentado no quintal Ilusão do pensamento Ilusão do pensamento Não há flores no momento Mas a festa do sonho Mas a festa do sonho Baixinho a gente agora Quando olho no espelho Quando olho no espelho Sinto o som A linha entre o céu e o mar Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu sou voador Tive que sonhar Eu quero ver Vamos nessa, galera! Uma mistura da cor Vai! A Gita Brasil Mistura de cor A crença na vida No Deus do amor Olha o samba daqui Vejo o frevo dobrado E a pó que é o suí O swing levado E cheguei Bota lenha no povo E não deixa apagar Segure a moringa Se cair vai quebrar Ô Nairê Ô Nairê O tempetiço e panema No sol que nos queima Sacode, recumba, meu boi Ô Nairê Ô Nairê Tu tem o dengo Da fêmea morena Tempero de cor Fluindo esse amor Uma mistura da cor Capuleiro de damas No gingado na cor Chiclete com banana A Gita Brasil Mistura de cor A crença na vida No Deus do amor Ô Nairê Ô Nairê O tempetiço e panema No sol que nos queima Sacode, recumba, meu boi Ô Nairê Ô Nairê O tempo e o dengo Da fêmea morena Tempero de cor Fluindo esse amor Vai, Coca-Cola nos timales A Crença na vida A Crença na vida A Crença na vida A Crença na vida É o tempo e o tempo Vai, Coca-Cola nos timal Mãe pra cima batendo palma e acompanhando o swing aqui de Alonso, o tamborim. Cantando todo mundo no maior astral. É, esse astral que só vocês sabem, só vocês conhecem. E cantando assim com a gente, Onairê. Onairê. De feitiço e panema, do sol que nos clima, sacode e fumba. Onairê. Onairê. Tu tem o vento. É, fluindo esse amor. Vamos nessa galera. Juro no swing. Nós vamos fazer um trecho agora, uma lembrança assim, aos amantes do rock'n'roll. Reflexos do rock'n'roll. Show! Matelas! Música Música Amém. 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 Chora, e chora, sentindo a falta do rei O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, sentindo a falta do rei Quando ele explodiu pelo mundo, ele lançou seu filho de beleza O César pra sempre estará no coração da raça negra Quando Bob Malen morreu, foi aquele chororou na vida franceval O César cantando Jamaica, a fé ventou nesse carnaval Adeus não, me diga até breve, adeus não, eu sou o César do rei Adeus não, me diga até breve, adeus não, eu sou o César do rei Adeus não, me diga até breve, adeus não, eu sou o César do rei E o negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, sentindo a falta do rei E o negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, sentindo a falta do rei Quando ele explodiu pelo mundo, foi aquele brilho de beleza O César pra sempre estará no coração da raça negra Quando Bob Malen morreu, foi aquele chororou na vida franceval O César cantando Jamaica, a fé ventou nesse carnaval Adeus não, me diga até breve, adeus não, eu sou o César do rei Adeus não, me diga até breve, adeus não, eu sou o César do rei Adeus não, me diga até breve, adeus não, eu sou o César do rei Segura a mão pra cima, batendo palma, todo mundo assim, ó Tchá, 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 tchá Eu vou puxar um aqui agora, de um cara que vocês adoram E que a gente também adora com muita energia, assim, ó Pediu beijar ela, ela me deu um tapa, que que essa nega quer? Eu tenho água de cheiro e tapaguei o acarajé Tudo que ela pede eu dou de colher E que essa nega quer? Eu sou o César do rei, ela é minha mulher Assim já é demais, eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais, eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama, faz trama na cama e me deixa suado Assim já é demais, eu não posso ficar sem a nega E assim já é demais, eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama, faz trama na cama e me deixa suado Comprei uma baria e a tchá, 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 tchua, tchá, tchá, tchá De uma baria e a tchá, 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 tchá E assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama Faz cama na cama e me deixa suado E assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega E assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama Faz cama na cama e me deixa suado E de um beijo a ela, ela me deu um tapa Botei água de cheiro e ainda panquei o acarajé Tudo que ela pede eu dou de bandeja Eu sou o homem dela, ela é minha mulher Cante comigo! Assim já é demais E assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama Faz cama na cama e me deixa suado E assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega E assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama Faz cama na cama e me deixa suado Comprei uma variante e a nega vendeu Faz cama na cama e me deixa suado Fiz uma moqueca e a nega nem topou Marcou de banda Faz cama na cama e me ama Escodi uma parada e a nega matou Coitada nega Faz cama na cama e me ama Eu levantei o muro e a danada derrubou Porra, assim não dá, né? Não dá Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega É, assim já é demais Assim não dá Ela me bate, me xinga, me ama Faz cama na cama e me deixa suado Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama Faz cama na cama e me deixa suado Vou mudar agora Agora Eu não sei se essa música chegou aqui Certo? Mas é a música nova do grupo Polodum Vamos fazer aqui no Maior Axé Legal? Ela diz assim, ó O mar, o abrigo que lá está O ser, a felicidade Na beleza de ser você No encanto de ser mulher Delirar no seu jeito, pasteiro Se eu tenho maneiro, se eu bem e quero Me leva eu Com você pra ficar tudo legal É só te ver Olha que me leva, que me leva, que me leva eu Com você pra ficar tudo legal É só te ver, é nesse bailar do Olodum Oiô, ô, ô É nesse swing eu vou dançar Ai, ai, ai É nesse bailar do Olodum Oiô, ô, ô É nesse swing eu vou dançar Tchau, 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 tchau A quantidade bem esquecida, quem sabe renascerá E hoje o guerreiro louco encantado a encantar Oh, me leva eu com você pra ficar tudo legal É sorte, olha quem me leva, quem me leva, quem me leva eu Com você pra ficar tudo legal É sorte, é nesse bailar do olodo É nesse swing eu vou cantar É nesse bailar do olodo Nesse swing eu vou cantar Tchau, 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 tchau Oh, grande tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Oh, grande tchau Agora eu vou cantar assim, não tem nada a ver com a música da Bahia Mas tem a ver porque é música, é gente nossa, é gente do Nordeste E assim ó Comigo você faz amor Contigo é pra enlouquecer Fico cheia de paixão Dá pra todo mundo ver Pisar no meu coração Pode pisar Meu amor não vai doer Pisar no meu coração Meu amor não vai doer Hoje ninguém chora Hoje é brincadeira Tá chegando a hora Pra não dar doideira Me dá que eu quero ver Que gosto tem você Me dá que eu quero ver Quero ver que gosto tem você Dá que me dá É gente nossa, é Que gosto tem você Me dá que eu quero ver Quero ver que gosto tem você É É Abra rodinha, meu amor Abra rodinha, meu amor Abra rodinha, meu amor Abra rodinha Me dá que eu quero ver Quero ver que gosto tem você Me dá que eu quero ver Que gosto tem você Me dá que eu quero ver Tem você Quero ver Bom, já que você não vai me dar nada Tá certo? Já que você não vai me dar nada Eu vou cantar assim, ó Assim, ó Estou de mal com você Estou de mal com você Estou de mal Marina, morena Marina, você se pintou Marina, você faça tudo Mas faça um favor Não pinte este rosto Que eu gosto Que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita Com que Deus lhe deu Já me amou, cresci Me zaguei Já não posso falar E quando eu me zango Marina, não sei perdoar Eu já desculpei tantas coisas Você não arranja outro igual Desculpe, morena, Marina Mas eu estou de mal Todo mundo cantando Estou de mal com você 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 Marina, bonita, meu amor Estou de mal com você Marina, morena, você se pintou Marina, você faça tudo Não pinte este rosto Que eu gosto Que eu gosto Que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita O que Deus lhe deu Já me amou, restri, me zaguei Já não posso falar E quando eu me zango Marina, não sei perdoar 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 Desculpe, tantas coisas Você não arranja outro igual Desculpe, Marina, morena Mas eu estou de mal Estou de mal com você Estou de mal com você Não fique assim, ó meu amor Estou de mal com você Estou de mal Gostaram da levada? Agora nós vamos fazer uma música Inclusive ela não está nem no repertório Para a gente tocar, mas nós vamos fazer essa música agora Porque essa música mudou a vida De seis maus elementos aqui em cima Então essa música Só para relembrar Um pouquinho do sucesso Bem antigo do chiclete com banana Sucesso de cinco anos atrás Vou caminhando entre flores e guerras Vou delizando entre o bem e o mal Um pouco louco entre monstros e feras O cavaleiro do juízo final A esperança é uma flecha de fogo Que faz arder no meu coração Eu canto e grito de novo Mas nesse mundo eu me amo A minha espada é a voz que eu canto Voando leve livre como fundamental Você me beijou de perto no encanto Olhe pra vida é fantasia real A esperança é uma flecha de fogo Que faz arder no meu coração Eu canto e grito de novo, vai! Eu! Eu! Ai, 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 eu, eu Ai, ai, ai-ai-ai-a, eho, eho, E o, eho, 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 eho. Tchau, tchau. 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 Agora a gente vai fazer uma música bem romântica. É hora do cara se armar com a garotinha do lado, tá certo? Essa música está no LP Jambo e eu quero agradecer ali, tinha umas duas figuras ali que tinham as camisetas do Jambo, do LP Jambo, assim muito bonitas, por sinais, é sua? E eu quero agradecer que realmente estava muito bonito. E essa música é bem, bem, falou? É a hora do cara se armar quando você estava dizendo. É, o cara é de se armar. Porque mulher bonita embaixo aqui não falta, né? Pode escrever. E o nome dessa música se chama Broto. Quando você olha, algo me confunde. É como um cintilar sobre a areia molhada. Parece me levar pro céu, pro céu, na costa do mar. Se mais de tudo inteira, seja verdadeira. Veja meu Broto molhar. Sempre você faz algo que me ilude. Com um sorriso aberto. Com um sorriso aberto, contesta o seu olhar. Outrora seu amor, my girl, my girl. E se for preciso da minha vida inteira, somente no piscar, você me faz sonhar. Seja você, seja você, seja aquele amor, que bom te olhar. Quiser a saber, se vou querer te beijar. Deixar-te tocar, como disse meu amor. Quando você olha, algo me confunde. É como um cintilar sobre a areia molhada. Parece me levar pro céu, pro céu, na crista do mar. Se mostre por inteira, seja verdadeira. Seja meu Broto molhar. Sempre você faz algo que me ilude. Com um sorriso aberto, contesta o seu olhar. Outrora seu amor, my girl, my girl. E se for preciso da minha vida inteira, somente no piscar, Broto me faça sonhar. Seja você, seja quem for, que bom te olhar. Quiser a saber, se vou querer te beijar. Deixar-te tocar, como disse meu amor. Vou viajar, mas quero sempre te amar. E se for preciso da minha vida inteira, somente no piscar, somente no piscar, somente no piscar, somente no piscar. E se for preciso da minha vida inteira, somente no piscar. Não parava de tremer, tremeu o que pôde o que tinha direito. Pra acabar com a timidez, mas sem a caixa satanata deu jeito, foi. O cara virou de uma vez. Todo mundo fala, vai lá, vai lá, manoé. Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané E agarra ela, o chica tá aqui e pega no pé Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané E agarra ela, o chica tá aqui e pega no pé Epa, que bom Babarauê, babarauê Mané Como agarrar essa mulher Não existe petiço com força pra tanto seu alé Só dar a coragem e a fé Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané Todo mundo fala Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané E agarra ela, o chica tá aqui e pega no pé Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané E agarra ela, o chica tá aqui e pega no pé E agarra ela, vai lá, 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 vai Pensa, mano, moça de noite e de dia Não sabia o que fazer Mas quando na praia o broto ele via Não parava de tremer Bebeu o que foi de um que tinha direito Pra acabar com a timidez Mas nem a cachaça danada deu jeito, foi O cara virou de uma vez Todo mundo fala Todo mundo fala Todo mundo fala E agarra ela E pega no pé E agarra ela E pega no braço E olha o swing, olha o swing, olha o swing E e papibô Aparauê Que eu Mano a perna pro seu pai de santo Toma agarrar esse brotinho lindo Não existe petiço concursar pra tanto Chocar a coragem e a fé Todo mundo fala É se todo mundo fala Fadil Marques também tem o direito de falar A parte dele É a parte mais difícil que eu tenho pra falar É a hora de dizer pra vocês Que nós vamos partir com vontade de ficar Mas foi muito bom estar com vocês nessa festa maravilhosa A energia de vocês Aliás, nós vamos roubar um pouquinho da energia de vocês e levar pra esses quatro cantos do Brasil Muito obrigado por isso Muito obrigado a ele e o som Muito obrigado a toda a equipe técnica do chiclete que trabalhou Com a gente E enfim, um obrigado especial a vocês E que os feras de João Pessoa se sintam devidamente abraçados E as gatinhas devidamente beijadas E as gatinhas devidamente beijadas